É o Madelão 019, caralho, esperta, e não copia, copia, copia Não quer dormir, não diga isso é um NPC, caralho Vai pegar a porra que é a porra, tem pra te correr, correr, correr E diga isso é um NPC, tá três caralho Pira, má pira, má pira, tá com fuma Siro, má pira, má pira, tá com fuma Electro, má pira, tá com fuma Siro, com a Confuça, tão má pira, ca safada Toma piroca com força, toma piroca safada Toma piroca com fuma, se toma piroca safada Toma piroca com força, toma piroca safada Ela desce e sobe com a xerequinha de mola Ela desce e sobe com a xerequinha de mola Ela desce e sobe com a xerequinha de mola Desce e sobe com a xerequinha de mola Ela desce e sobe com a xerequinha de mola Ela desce e sobe com a xerequinha de mola Já xerequinha de mola Ela desce e sobe com a xerequinha de mola Toma piroca com força Tchau, 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 tchau Falei, Falei, Falei